Neste tutorial para o SketchUp vamos ver como é que podemos modelar um edifício com uma forma aproximada deste. que conseguem ver aqui, idêntico a um existente em Londres, em St. Mary-X. Eu vou começar por criar um novo cheiro, faço File New, apago esta senhora que é que está, e vou começar por desenvolver aqui uma circunferência com 15 de raio, ficamos com 30 de âmetro, e agora pretendo fazer uma segunda circunferência. Neste caso vou alinhar pelo eixo azul e vermelho para que é para eu poder desenhar com esta direção. Neste caso vou pôr o raio só 12,5, cá está. Desta circunferência a única coisa que me interessa é este quarto que aqui está, portanto vou agora desenhar uma linha assim. E agora vou apagar estes dois quartos e fico só com este bocado aqui. Como podem ver esta zona aqui da circunferência está muito quebrada, isto porque as circunferências no SketchUp, e há muita gente que se queixa acerca disto, as circunferências no SketchUp são no fundo segmentos de reta, portanto vamos ter que suavizar esta curva o mais possível. Portanto no meu caso eu vou passar estes sete segmentos iniciais para 30, portanto basta clicar sobre o arco, vir a entity em info aqui do lado direito, portanto se não encontrarem ela vai estar aqui na barra, entity info, e ponho aqui o número de segmentos que muito bem entenderem, fazem enter e ele adota-os para ali. Portanto agora vamos transformar isto numa esfera ou numa semisfera neste caso, portanto vou utilizar a ferramenta follow me, seleciono primeiro a ferramenta seleção, seleciono a circunferência da base, agora a ferramenta follow me e cá está, portanto tenho então uma cúpula, portanto uma semisfera, e vou apagar esta que me serviu para eu desenvolver este objeto. Como a questão prática vou também desenhar uma linha aqui na base e fecho também a base, cá está, isto porque é porque vou precisar muito deste ponto central que aqui está. agora como podem ver eu tenho uma esfera, eu não quero uma esfera, eu quero uma entidade portanto mais alongada, aquilo que eu vou fazer é o seguinte, eu vou começar por fazer triple click nesta semisfera, então vamos selecionar todos os objetos que estão interligados, clico no botão direito do rato e transformo esta semisfera num grupo, cá está, e eu transformo num grupo e agora venho aqui à ferramenta scale, seleciono esta semisfera e vou alongar esta esfera, cerca de 8 vezes, deve chegar, portanto, e obtenho então este objeto que aqui está. Agora, há aqui uma situação, portanto é como podem ver, ele é todo liso, portanto está tudo feito de forma a aparecer o mais solado possível. O que é que vamos fazer? Vamos ligar a visualização da geometria que está aqui escondida e que são as faces trianguladas que fazem parte deste objeto. Para isso vou aqui a view e clico em hidden geometry e cá está, conseguem ver então aqui as superfícies que compõem esta semisfera que eu alonguei, portanto, e tenho então aqui uma série de pontos de referência. Aquilo que eu vou fazer vai ser com a ferramenta roll, vou desenhar uma linha contínua a serpentear o edifício. Como eu estou a desenhar sobre um grupo? Esta linha não vai fazer parte da geometria. Vou ali um ponto que eu não selecionei muito bem. Portanto, eu dizia que esta linha não vai fazer parte da geometria, portanto, desta semisfera alongada. Portanto, eu posso selecioná-la independentemente do resto. Vamos pôr aqui, queria vir aqui à base novamente, cá está. Agora aqui vou desenhar uma pequena circunferência que vai servir no fundo de perfil para, portanto, de perfil metálico, digamos assim. Cá está. Vou selecionar a linha, portanto, se eu selecionar uma, obviamente isto não faz parte do mesmo objeto. Portanto, eu tenho que fazer duplo clique, triplo clique, peço desculpa, para selecionar todos os objetos que estão de alguma forma relacionados. E agora cá está, eu tenho selecionadas todas as linhas que eu andei aqui a desenhar em volta. E agora vou selecionar a ferramenta Follow Me e esta linha vai-me servir de percurso para a extrusão desta circunferência. Seleciono agora a circunferência e tenho agora aqui um perfil arredondado a serpentear o meu edifício. Mas ainda não está tudo. Vamos continuar. E agora o que eu pretendo fazer são cópias destas em volta de todo o edifício. Como é que eu vou fazer isso? Vou indicar a ferramenta de seleção, vou selecionar este perfil metálico, faço o triple clique. Inicialmente vou transformá-lo também num grupo, faço Make Group. Cá está. E agora vou indicar a ferramenta Rotate. Cá está ela. Indico como centro da rotação a minha origem. E vou buscar este ponto como ponto de referência para a rotação. Portanto, vou rodar daqui para aqui. Só que eu não quero rodar, só eu quero criar cópias. Por isso, clico em Control. E, como podem ver, eu em vez de estar a rodar aquele objeto, eu estou a criar uma cópia rodada. Portanto, eu clico ali. Eu ainda não saí do comando. E agora o que vamos fazer vai ser escrever 10x para ele criar 10 cópias daquele objeto. Vamos primeiro fazer 8x. Ele faz 8 cópias deste objeto, equidistantes, portanto, em torno daquele ponto. Mas não chegam 8. Vamos pôr 10x. E, agora sim, já tenho cópias suficientes. Indico a ferramenta, a seleção e cá está. Agora, como viram, eu criei 10 cópias. Por acaso, não chegavam 10, precisava de 11. Vou fazer o mundo. Vou fazer outra vez, indicar este objeto, portanto, este grupo que eu criei com a ferramenta seleção. Vou indicar a ferramenta rotate. Vou indicar o centro como a origem da rotação. Este ponto, atenção, aproximar um bocadinho porque temos ali muitos pontos juntos e pode dar confusão. Vamos selecionar o centro da circunferência como ponto de referência para a rotação. Clico em control para selecionar o próximo ponto. E agora faço 11x e enter. E cá está. Temos, então, aquele perfil metálico, digamos assim, copiado em torno do objeto. Vamos continuar. E agora precisamos de uma cópia, mas a rodar ao contrário para se cruzar com esta. Portanto, uma parte do edifício já está feito. Nós queremos a mesma coisa, mas desta vez rodado. Então, o que é que vamos fazer? Indicar a ferramenta seleção e selecionar os 12 perfis. Um, dois, três. O método mais fácil é selecionar tudo de uma vez. Obviamente que eu também estou a selecionar um miolo. Clico aqui no meio e deseleciono. E agora faço move. Vou indicar como ponto de referência a minha origem. Atenção que ele vai mover, não vai copiar. Portanto, eu clico na tecla control e ele passa-me de move para copy. Vamos ver. E agora vou indicar como ponto final. Exatamente o mesmo ponto que selecionei, ou seja, a origem. Ou seja, estou a copiar para cima dele próprio. Clico aqui. E os objetos vão continuar selecionados. Basta-me agora clicar no botão direito e fazer flip along. Por exemplo, o eixo vermelho. E o que ele faz é um mirror daquilo que eu tinha inicialmente. Portanto, e como podem ver, já temos aqui a geometria do nosso objeto completamente feita. Pronta a ser tratada. O que é que falta agora? Falta definir materiais. Portanto, vou aqui selecionar tudo. Como fiz há um bocado. Vou aqui ao material. Vou indicar o material metal para já para todo o objeto. Vamos aqui ao alumínio. E agora deseleciono. E agora vou aqui ao vidro. Clico neste aqui. E vou atribuir a cor vidro apenas à parte interior. E como podem ver, já temos aqui o nosso edifício completamente definido. Já com materiais e tudo. Podemos, se quisermos, eliminar esta linha da base. Porque puderam verificar. Ups. Ele é um grupo. Obviamente tenho que editá-lo no interior. Fazer um pouco de clico sobre ele. E agora sim é que posso apagar aquela linha da base. Porque ao bocado conseguia-se ver que existia uma superfície interior ao longo de todo o edifício. E agora já não acontece. Tchau. Tchau.